Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson. Antes de mais nada, não custa nada, se deixar um likezinho, um joinha aqui, se inscrever no canal, não custa nada, rapaz, e te traz sorte. Seguinte, estamos aqui na série Hard Baby Frame, você procura um conteúdo do Warframe aí pro YouTube e o Google, achou meu canal? Rapaz, esse é o lugar certo. Estamos fazendo uma versão aqui já mais high-tech, tem também a versão Baby Frame, tá? Você está procurando um conteúdo aí, vai ter aqui lá no meu canal, em cima, embaixo, né? No início, clica ali, vai ter lá a série Baby Frame, beleza? Bom, vamos continuar a saga aqui, tá? O que a gente vai fazer, gente? Vai liberar aqui mais duas partes, né? O vídeo de agora e o de mais tarde, tá? Vou deixar aqui, deixa eu deixar solo, né? Porque estamos tudo sozinhos aqui, ó. Então vamos lá, deixar aqui no modo Hard, tá vendo? Nível 100, né? Vamos na Terra aqui, vamos liberar o quê? Vamos liberar aqui, ó, gente, tá vendo? Espionagem, não, desculpa, espionagem. É espionagem, espionagem mesmo. A gente vai de Hong, tá? Olha o level dos bichinhos lá, 102, 104, tá? Então a gente vai com o Kong e deixa o likezinho aqui, né? Vamos de Hong aqui, tá? Vamos mostrar a buildzinha aqui. Gente, praticamente vai ser um vídeo rápido, tá? Então se você piscar, passou, tá? Vamos mostrar a build. Bom, a build do Kong, tá? Gente, o Kong pode usar pra outras coisas, tá, gente? Por enquanto, eu tô trazendo essa versão aqui de espionagem. Eu vou voltar com o Kong novamente, tá? Depois que eu fizer a rotação de todos os personagens pra mostrar outras builds, tá? A gente vai fazer umas três builds diferentes aqui, tá? De cada personagem. Show! O que a gente tá fazendo aqui, tá vendo? Nossa, a única opção aqui pra espionagem, a gente vai usar o 2, tá? Que é essa daqui, ó, tá vendo? Transforma-se uma nuvem e flutui pelo campo de batalha, atordoando inimigos próximos e curando o Kong. Tá? O que importa pra gente é usar fumaça e essa fumaça faz ela passar por todos os lasers sem ser identificado. Além de ser muito rápido, tá? O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui, ó, tem o preparation, tá vendo? Isso aqui você vai conseguir lá em arbitragem, tá, gente? Vai fazendo lá e você consegue, beleza? E aqui eu tô usando um flow, porque isso aqui, ó, vai encher o flow, automaticamente vai encher toda a minha energia, tá? Então isso aqui, ó, tudo bem, né? Eu preciso mais um pouquinho e vou ter que colocar mais uma forma aqui no Kong. Quais todos os personagens que eu vou estar jogando aqui, eles vão estar com uma batata amarela, tá? Batata-se, o reator, o loquinho, né? E provavelmente eu tenho que colocar sempre uma forma, esse aqui tá sem forma, tá? Mas os próximos, o Kong, vão vir com forma. Uma, talvez duas no máximo, mas eu creio que... Pra essa versão aqui, uma é o suficiente, tá bom? Então a gente já vai o quê? Clicou lá, pegou dois e corre. Show? E deixa o like já, porque vai ser muito rápido. Vamos lá, vamos liberar aqui. Eu tô fazendo tudo isso aqui sozinho, gente. Se você que tá fazendo em grupo, você vai ter mais fácil, tá? Deixa eu fazer aqui só. Então tá aqui, ó, tá? Espionagem, level City... Como a gente não vai matar nada... A única coisa que eu tô fazendo aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô upando umas armas, tá? Que eu tô fazendo um teste pra ver se essa vai ser boa aqui, tá? Então a Corinthians, eu acho que vai ser uma boa, tá? Não agora, mas pra frente aqui um pouquinho, tá? A Corinthians. A Estaticore não, tá? Eu tô pensando em outras armas aqui. Pra gente poder fazer isso aqui, tá? Talvez uma Velox. Eu vou testar ela depois, bonitinho, tá? Vai ter que ir pro forma, então... A dificuldade da maior. Mas, vamos usar a nossa Azal aqui, tá? Essa Azal aqui, se eu precisar bater em alguém, eu tenho uma Azal que vai dar conta, tá? Beleza? Essa daqui, ó. Depois dá uma pausa aqui, tá? Tô usando a Exóide à Force. Se o meu Riven tá com tóxicos e tal. Mas, assim, não se preocupe na espionagem, você bater em ninguém. Só uma questão de se precisar, tá? E eu vou tá fazendo também, vou trazer em breve um vídeo, tá? Com essa arma aqui, ó. É que ela vai ser de mais um dia, ó. Aproveitar essa lição aqui, ó. Tá? Opa, nossa mesa tá pronta. Eee, beleza. Seguinte. Deixa eu aproveitar pra fazer mais uma forminha aqui, né? Porque eu preciso muita forma. Essa arma aqui, tá vendo, gente? O próximo, um daqui uns dois vídeos. Ou o próximo, talvez, né? Eu já tenho buildado essa arma aqui, tá? Uma arma normal, que poucas pessoas usam. E ela é muito forte, tá? E aqui, ó. Agora, tá vendo, gente? Deixa eu mostrar aqui, ó. Equipamentos, inventário. Arsenal. A gente tá com todos os personagens que não são primers, tá vendo? Só usou até um espacinhozinho, tá? E, lógico, eu tenho que ocupar alguns, buildar, tá? Mas tem todos. Só o Excaliburumbra, que não é a parte dessa aqui, tá? Aqui, ó. Beleza? O resto são todos aqui, tá? E tem mais um espacinho aqui. Eu deixei aqui, ufa. E ainda tem umas platininhas aqui, que eu consegui vender uma lata Vandal de novo ontem. Falou, gente? Então, vamos lá. Vamos seguir lá, pra fazer uma espionagem, tá? Tá modo solo, beleza. Como eu tô usando dois, só pra fazer a espionagem. Então, o que acontece? O preparation lá, aquele mod, ele vai pegar e vai mexer minha mana full. Assim que eu entrar no mapa, tá? Não é toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa, tá? Ele entrou no mapa, é a primeira vez que ele aparece, tá, gente? E, com isso, eu consigo usar aquele meu dois ali, durante um bom tempo. E eu coloquei bastante o que ali? Você viu pelos mods? Quando terminar, eu dou uma pausinha. É mais duração, tá? Não tem nada de alcance, duração. Ó, aqui, ó. Tô com mana full, 180. Pertei o dois, ó. Vou morrer também, ó. Vou tentar bater ninguém, porque eu tô fraco, né? E estou forte aqui, ó. Posso usar o Tenno também, ó. Pra poder colocar um pouco de mana, tá? Se você tiver pouca mana, usa o Tenno. Se você achar assim, ah, vou usar só mais pro final, não tem importância, tá, gente? Vamos lembrar, ó, aqui, ó. Aqui, a minha Parazon, ela vai me deixar invisível por 15 segundos, tá? Ó, como tem um laser aqui, aperto dois e vambora. Aqui, deixa eu lembrar isso aqui, não, não, pera, 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 aqui, é pro baixo, aqui, ó. Pera, pera, dois. Pera, aqui tinha um negócio pro baixo, não era? Ah, pro baixo, tá vendo? Pro baixo ali, tá, gente? Você bate pro baixo, tá? Ah, vou passar aqui, vou passar aqui de novo. Aqui, ó. Acionou o Alarming? Isso aí. Vou apertar aqui, ó, a rabeirinha. Bom, eu tenho alguns segundos. Deixa eu fazer o... Ah, tá aqui na frente, né? Aqui, ó. Nossa. Bom, entra como fubacinha aqui, tá, gente? Agora eu não lembro o que me achou. Eu acho que foi um deles, né, que me achou, né? Provavelmente, né? Não é provavelmente. Mas devo fazer, tá? É lógico, o certo é você fazer aqui sem ativar. Então, você deve pegar a parte da Ivara, né, gente? Vamos aproveitar aqui, então. Nossa, minha... Ah, ele comeu toda a minha mana, você viu aqui, ó? Olha a minha mana, ó. Nossa, mana nenhuma. Aquele negócio que pegou toda a minha mana. Caramba. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora deixa eu pegar. Mas é bem que eu vim com essa alzinha aqui, essa alzinha, ó. Tá vendo? Dá pra bater aqui. Deixa eu encher a mana aqui. Vai encher, ó. Com alguns, dois. Ah, você viu aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Parece que tem um cooldownzinho. Ó. Eu não consigo usar todos... Ah, ó. Nessa parte hardcore, ó. Ele dá um delayzinho, tá vendo? Eu não posso usar todos, ó. Ah, mas eu não sei se eu sou suficiente. Vai, encher a minha mana, please. Vai. Bom, aqui eu podia ir pra uma escola Zenuriki, né? Pra ajudar, né? Mas tudo bem, vamo lá. Vamos fazer aqui na... Não é tão longo essa aqui, ó. Só que fiquei esperto pra ele passar aqueles lasers, né? Você viu eu passei o laser lá. Que acabou, ó. Esse aqui... Vamo lá. Vou lembrar assim, 15 segundos. Aqui é da água, ó. Ah, da água eu tenho um truque, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Daqui, subir direto. Lá em cima, tá vendo? Ó, ó. Uma massinha nele e foi. Viu? Passei direto, ó. Entendeu? Lá debaixo, gente, ó. Viu, ó. Subi, passei... Cortei todo aquele negócio de laser aqui, ó. Já tô aqui, ó. Vou pegar o Y aqui. Então eu tô com... Outro de novo, vai pegar o Y de novo. Show, né? Ó lá. Vou abrir a portinha aqui. Vou... Como tem um Pokémon, né? Vou guardar pra... Pra você ali, ó. Que eu acabei passando aquele laserzinho lá. No ponto A e perdi. Nada adiantou o Preparant, você viu, né? Mas... Então descuida ali. Mas dá pra brincar. E o certo, gente, faz isso aqui. Uh, você lembrando... Como eu leve o... Quanto mais alto o level, mais chances de vir a Yvara. Vai saber, né? Vou botar aqui, procurar aqui. Oxe, ele vai errado pra cá. Vai aqui. Ó, aqui eu tô dando batalha de sustento. Pra esses bichos... Pra não ficar brigando com eles, né? Eu vou considerar o que eu aprendi com o Skirmish. O ponto que eu já conheci meu teno bem... Forte, vai ficar mais fácil. Vamos lá. E o Kong, gente, isso é pelas outras coisas, tá, gente? Eu tô usando ele aqui. O personagem é mais rápido, tá? Deixa eu ver. O que é isso? Esse aqui é o seguinte. Esse ponta aqui, aqui. Bicho, peraí. Vai cacete. É o Iver. Eu só não tô sendo identificado agora, porque eu tô usando... Ai. Onde é que eu travo? Eu sempre pulei aqui. Vamos lá. Tem dois painel, três painel também, aqui. O Y, isso ajuda bastante. Ah, no finalzinho, vamos já parar a zoom, gente. Outro, então. Vou botar pra não errar. Aqui, ó. Está suficiente aqui, ó. Esse tem que ficar tiro na água, né? Deixa eu ver se agora já tá... Tem mais um ponto ainda, quer ver? Deixa eu ver se foi... Foi. Vim aqui, de novo. Y. Tá, no finalzinho, vou mostrar aqui o... Ó, de novo aqui, tá vendo? Tô com a massinha, né? É claro, deixa eu não ter essa tensão. Tem aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, vim mais! Eu fui apertar. Ai, não, eu fui atirar. Eu pulei, mas eu fui atirar aqui, ó. Eu acabei pulando aqui, mas tudo bem. Deu certo, vai. Não comenta esses erros. Não comenta esses erros, minha mana. Ai, vamo lá, vai. Vou ter que ir na unha. Mas ele tem deu, né, gente? Põe esses meus erros aí, tá? Não dá pra você fazer ali. Porque aquele lezezinho, ela tinha toda a minha mana. Como a gente não edita vídeo, dá pra você perceber que errar é humano. Então faz parte, né? Poxa, cadê o... Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Bom, ah, também, gente. Depois tem uma outra parte aqui. Será que... Ah, não, não adianta. Depois eu vou deixar o próximo vídeo. Senão vai confundir a cabeça de vocês aqui, ó. Mas já também, já estão bem crack, né? O pessoal aqui tá jogando agora aqui não é mais baby frame não, rapaz. É rádio frame. E a ideia, gente, vai tudo sozinho, tá? Eu vou tentar fazer... Vou sofrer alguns mapas que eu tô lembrando aqui. Mas a gente vai fazer aqui. Ah, bom. Bom, o seguinte. O que a gente ganhou aqui, né? Ah, eu vou mostrar para a zone. E mostrar também só um pouquinho mais a parte do Kong. Pra vocês entenderem aqui no finalzinho. E tô apontando essas armas aqui. A Static Core, ela foi muito nerfada. Tá muito zoada. Você atira, o chão saiu pra trás. E eu e essa Corinthians vai ter chance de matar esses bichos, né? Que é uma escopeta. Então eu tô testando pra ver se vai ser legal pra jogar aqui. Porque eu não achei nem uma arma assim. Forte pra bater, bater, entendeu? Porque o bich level 100 entra lá. Bom. Aqui, gente, pra espionagem. Vou mostrar aqui minha parazon. Antes que eu esqueça, né? Aqui, ó. Parazon. Aprimorar. O que que ela tem, ó? O que acontece? Eu tenho mais 8 segundos pra invasão, tá? Ó lá. E eu fico invisível. Ó, invisível por 15 segundos após a invasão. Entendeu? E aqui tem uma chance de autocompletar, tá? Aqui é só pra... Isso aqui, esses mods são só pra... Quando eu for fazer lá as armas curvas, tá, gente? Mas esses são os 3 modzinhos bacanas pra você estar usando, tá? E o Kong aqui, tá? Pra finalizar o vídeo aqui. O que a gente tem aqui, ó? O Preparation, né? Junto com o Flow. Se você não tiver o Prime Flow, não tem importância, gente. Você coloca lá o Flow. Porque você viu? No final das contas, né? Não deu muito certo pra mim. E o que eu fiz aqui, ó. Streamline. Poder gastar, ó, tá vendo? Minha eficiência, né? Aqui a gente tem aqui mais duração. Duração também aqui, tá? Aqui, ó. Aqui pra aumentar minha conjuração. Os dois aumentam minha conjuração, tá, gente? Ó lá. Natural Talent. Tá vendo? Aumenta 50% da conjuração. E aqui mais 15, tá? Isso aqui, ó. Escudo faz a maior diferença, tá, gente? Isso aqui, ó. Esse aqui não tem nenhuma diferença, tá? Coloquei aqui porque eu não tinha que colocar. Até ele como um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? 40, 40, tá vendo? E jogo pra cá. Jogo pra mesmo pra poder encher isso aqui. Os arcane também não fez a maior diferença, tá, gente? Bom, esse aqui foi um vídeo rapidinho, né? De como fazer aqui nesse modo hard. E é uma videozinha de espionagem pro Hong Kong. Falou, pessoal? Deixa um abraço pra todo mundo aí. E deixa o like. Não esquece de deixar o like. Como hoje é um domingão, então é pra deixar o pessoal com um vídeo mais curtinho. Pra curtir com a família. Falou, pessoal? Até mais. Valeu!